Olá pessoal Filmo aqui pra vocês os gancinhos na leira O que eu quero mostrar pra vocês é que Esse macho agora ele Tomou É o filho né Ele tomou as fêmeas Do outro Do pai dele O pai dele tá só com uma fêmea Inclusive nem tá por aqui Porque eu sei que quando ele chega aqui no terreiro Ele bota o pai pra correr E o pai tá com uma fêmea né Inclusive eu tô até ouvindo agora Ele tá vindo ali atrás Tá ouvindo ali Deixa eu ver se eu consigo filmar Só a cabeça dele Ali ó Cabeça dele ali ó Olha Ele tá aparecendo que tá só A outra Não tá com a fêmea Passou ali agora A fêmea Ele vai chegar aqui Já já ele chega Então pessoal é Então pessoal é Esse aqui tomou Tomou as fêmeas do pai Né E Ele tá com quatro fêmeas aqui Tem um aqui que tá com Com um gancinho lá Gancinho novo Vamos mostrar aqui os caipira Os caipira não Os mestiços né Esse aqui são os mestiços Só essa aqui que é A única que ficou A caipira Né Os outros são todos Mestiços né E Daqui O que resta de bom Das que estavam chocando Eu vou ali filmar pra vocês É a que tá Ali do lado de fora Que eu tô sabendo que As daqui acabaram né Essas daqui acabaram É aquela que tá ali ó Eu tô sabendo que ela tá com Oito ovos ali Ela ali No ninho dela ó Opa Deixa eu pegar uma melhor imagem aqui dela Tá ali Tá ali chocando E assim Dizem Eu soube que Tá com oito ovos E parece que não é só O dela Eu já tô vendo que tem um quebrado ali Aqui ó Tá vendo Tô filmando aqui pra vocês Ó Tem um ovo ali quebrado Bom Não Não sei mais se tem oito Não sei Mas ali ela tá Ela fez o ninho Vamos esperar que Que saia Alguma coisa daí Né Já soube também que Parece que são duas gansas Que tão rompendo ali Não sei Ali vamos aguardar Espero que não apodreça Como apodreceu O desses outros aqui Né Então é isso pessoal Vamos filmando aqui pra vocês Só Os gansas Deixa eu ver se o outro chegou Olha quem apareceu aqui ó Os carneiros Deixa eu ver o outro Ah tá ali ó O pai O pai tá ali ó Deixa eu Filmar pra vocês Olha só Olha aí Acho que era esses dois aqui Que estavam faltando Ele agora só anda com essa fêmea Né E o outro O filho Pegou as outras fêmeas pra ele Ó Então isso acontece né Não sei porque eles não andam mais juntos E até que poderia andar Que fica uma ninhada maior né Fica mais bonita Pois é isso pessoal Mostrando só os gansas pra vocês Né As gansas que nós temos hoje aqui Agora Né Só E torcer pra que eles Comecem a pôr novamente E Tenhamos Mais sucesso Na próxima postura Pois é isso pessoal Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Se Deus quiser